Imagina acordar às 4 horas da manhã para lavar roupa. Essa é a rotina dessa comerciante. Cida tem uma sorveteria no bairro Pássaro da Ilha, em Guaranésia. Por causa da falta d'água, a produção de sorvete está comprometida. Muitas vezes, né, das pessoas chegarem aqui, ah, eu queria tal sabor, mas eu não tenho. Que dia que você vai fazer? Estou esperando normalizar a água, né, pra eu colocar a máquina pra funcionar, pra eu fazer, porque sem água não tem como eu fazer. E eu fiquei sem. Fiquei só com os sabores que tinha. A situação se repete em outras casas do bairro. Na casa da Márcia, as roupas estão se acumulando e a mangueira já não tem tanta serventia. Fui no Procon, né, o Júnior, né, já tinha já protocolado, já um ofício, já. Eu fui no Procon, fiz o meu, liguei na ouvidoria. No 115 já não adianta mais você ligar, né, eu tenho já todo o número do processo na ouvidoria. Estamos tentando o direito nosso. Eles falam que tem vazamento, vazamento, mas o vazamento só afeta nós aqui do Pássaro da Ilha, Bom Jesus. Nesta quinta-feira, a Copasa chegou a abrir um trecho da rua para tentar procurar o ponto de vazamento. Mesmo assim, a torneira na casa do Cláudio continua seca. Não tem água, não existe água de jeito nenhum aí. Mas se quiser fazer alguma coisa, lavar, arrumar roupa, um quintal, um carro, tem que levantar cedinho, porque não tem água de jeito nenhum. O bairro Pássaro da Ilha fica em um dos pontos mais altos de Guaranésia. O problema da falta de água se agravou desde o Carnaval. A suspeita é que vazamentos em outros pontos do município tenham colaborado para tanto transtorno. Este funcionário do setor de esgoto sanitário da Prefeitura de Guaranésia acredita que o problema são vazamentos em outros pontos do município. Pode até ser, em outras áreas pode ter algum vazamento. Mas vai ser achado, porque já está quase tudo descoberto. Eu acho que essa que eu achei hoje, se for ela mesmo, eu acho que vai ser a última. Pelo jeito que eu vi, eu acho que vai ser.